Música Atenção Rede Jovem Pansati para o top de sete tops Top Gun, Top Less, Top Porjijo, Top a qualquer parada Top de recolher, Top de lacra da ceia, Top a tudo por dinheiro Está no ar o seu, o meu, o nosso Olhês de Jaume Jorge Show. Amigo Olhês, amiga Olhês. Amigo Olhês, amiga Galhês. I love Olhês Lolós. Lolós, Lolhês, I love Olhês. I love Olhês, mina Olhês. I love Olhês, I love Olhês. I love Olhês. A pequenina garota, que na solidão do quarto, ouve esta pequena pérola, este pequeno locutor, que leva até você, este bonito ramalhete de palmito. Amigo Olhês, está no ar o nosso programa de Jaume Jorge. Este urso pardo do rádio. Esta pequena boia de braço de criança. Onde sai tanta merda. Este pequeno orelha. Este pequeno tamanco holandês que o Foles fala, aliás. Tênica, corta. Por favor, Tênica, música. Música bonita, música. É música bonita. Tênica. Aumenta os fones, Tênica está baixo. Obrigado, Tênica. E aí, crianças. O tio Sandobeca vai ficar com você. Para todo o Brasil. São lindo, menino. Vem comigo, vem. É no buraquinho que ele quer entrar. O buraquinho que nós quer ficar. Tênica, música. Começa os programas, Tênica. Chega, Tênica. Boa noite, professor Talaco. Boa noite, querido Odilon. Poço de sapiência, aqui estamos novamente para responder as questões, já que a eleição se aproxima. Professor, as eleições estão aí. Estão. Dia quinze se aproxima. O eleitor vai poder levar o seu animal de estimação no pleito? Bom, animais de estimação, somente animais domésticos. Portanto, pela lei dois mil quatrocentos e quinze, para este pleito está vedada terminantemente a presença de camelos, riões e hipopótamos. Ovelhas poderão entrar? Ovelha pode, ovelha pode. Ovelha desde que já esteja tosada. Se não estiver tosada, não pode entrar. Então, ovelhas são permitidas? A ovelha é permitida desde que esteja tosada. Que tipo de vaca pode entrar no pleito sem ser minha namorada? Somente as vacas leiteiras. As vacas de corte, a holandesa, a portuguesa, a quatro queijos. Esses tipos, não é? Quer dizer, animais podem entrar então. Animais, animais de estimação está liberado. Alimentação dentro do pleito, perto da urna. Que tipo de alimentação o eleitor pode se valer? Por exemplo, é verdade que vai haver um grande buffet de rodízio entre, entre uma assinatura, você vai escolher o seu candidato? Você pode comer alguma coisa? É verdade. Você vai ter um buffet maravilhoso, é verdade? Realmente é verdade. Mas que tipo de alimentação vai ter dentro? Ora, teremos frios, vários tipos de frios. Copa vai ter? Copa, salame. Salame, copa. A mortadela parece que tem um mandato de segurança já para ser vedada a mortadela. Mas isso ainda não, você não se preocupe. Se gostar muito de mortadela, leve a sua e coloque-a no buffet. Certo? Depois vai ter, quer dizer, tem frios, tem um prato quente. Tem prato quente ou não? Tem, vamos ter, nas zonas, as zonas eleitorais da ala leste da capital será servido um estrogonofe com um bolinho de alface. Na zona sul já teremos mais aquele, aquele churrasco. O fernoscovita, o carpaccio, o bresal, o negócio mais fino, né? O negócio mais elegante. E sobremesa teremos? Geleia, parece que é geleia, muita geleia, mas geleia de Bancotó, geleia... Será, a geleia... Embasa, diz que a Embasa fez uma permuta muito grande. Será, será servida a linda geleia com potas. Ah, com pó que gostoso, vou votar então. Quer dizer que o eleitor deve ir sem se alimentar antes. Davi, não precisa, não precisa tomar café da manhã, o de jejum não é necessário. Você pode comer lá na sala de votação mesmo. Será uma eleição muito particular, né? Agora, outra pergunta que o eleitor Carlinhos me escreveu é o seguinte, ele quer saber se terão participação de artistas internacionais no pleito. Terão, por exemplo, Barry White virá pra eleição? Barry White não, Barry White não virá. Rod Stewart? Rod Stewart também não, parece que foi vedada a entrada dele no aeroporto. James Taylor? James Taylor virá, com certeza. É confirmado? Tá confirmado o GMT na sessão 214. James Joplin e Jimmy Hendrix virão? James Joplin e Jimmy, infelizmente, não poderão comparecer ao pleito, pois já morreram. Morreram? Morreram. Foi boa notícia. Não sei se você sabe. Quando foi? Parece que há uns 40 anos atrás. Professor, agora a dúvida do eleitor. O eleitor entra em fila indiana ou não? Deve fazer uma fila indiana? Bom, a fila indiana está vedada. Não sei se já foi dado a conhecer aos todos os eleitores. Não pode fazer fila indiana só. Era a nossa briga. A nossa briga era pra aprovar o mandato 2733 que aprovaria a fila indiana dentro da... Mas não foi aprovada, então só é permitido a roda. A roda. Tem que ficar brincando de roda até a dança da cadeira, por exemplo. Então acaba... Vai ter a dança da cadeira. Um aprovado. O último que sentar tem que votar. O que o eleitor deve levar na roupa dele? Sandália Havaiana está aprovada? Sandália Havaiana está aprovada sem frieira. Quem tiver frieira tem que colocar a meia. Tamanco. Tamanco português. Só o português. O holandês está proibido. O sapatinho de sola da Casa Tode. O sapatinho de sola da Casa Tode está vedado. Gravata borboleta. Gravata borboleta está permitido somente para o pessoal da Zona Sul. Só Zona Sul. Zona Norte não. Zona Norte é proibido. Se for de gravata, tem que ir com gravata mariposa. Camisa regata. Camisa regata está mais ou menos permitida. Não é muito permitida. Bom, gente, eu acho que a gente já fez o nosso serviço. É um serviço de prestação ao público brasileiro, ao público todo do Brasil. Queríamos que todos vocês estivessem na nossa casa, junto com Carlos Mendes e João Fumacinha. Até logo, gente. Muito obrigado. Ai, 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 ai. Que programa horrível. Ai, 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 ai. Não consigo aguentar. De Jaume a Jorge show. Ei, ei, ei. Eu, Leansmina, I love. Eu, Leansgata. Eu, Leansmina, Leans. Nós é de Jane, Leans. Nós é de Jaume a Jorge. Les shows, Les. Para todo o Brasil. Nós amamos o Brasil. E nós não vai sair dessa empresa de rádio difusão, Les. Não adianta essas pererecas de rádio manchete. Essa rádio vem querer tirar nós aqui. Atenção nova. Nós não sai daqui. Nós vai ficar na Jovem Pan. Porque nós é amigo do chefe. E nós sabe que aqui é um lugar ideal para tomar um coco gelado. Alô, Tênica, onde está meu pequeno? Oh, pequeno sapo. Permita-lhe beijá-lo, sapinho. Oh, pequenino sapo. Oh, estou tão feliz de te ver. Venha, pule para o meu bolso. Isso. Cale a boca. Fique dentro do meu bolso. Tênica, por favor. É história nos programas de Jaume a Jorge. História de terror, Tênica. Se você sofre do coração, se você está grávida, se você tem menos de 18 anos, se você é hipertenso, nós não tem nada a ver com isso. Isso é um problema seu, pois está no ar, dentro da série de Jaume Histórias, a verdadeira saga de Batman. Santa Marmelada, Homem-Morcego, Gotham City está sendo invadida pelo Coringa e pelo Charada, Batman. Oh, Robin, quantas vezes eu tenho que lhe dizer para não se comportar como um bate-bicha? Você parece um bate-afeminado. Robin, por falar nisso, abra o bate-porta-luvas e me passe o bate-secador para fazer uma escova, Batman. Oh, Homem-Morcego. Oh. Homem-Morcego. Homem-Morcego? Sim. Não, não está bom, Maria Chiquinha não, não é próprio dos super-heróis. Faça uma bate-franja. Franta cagada, Homem-Morcego. Vamos correr, o carro vai bater e explodir. Batman. Venha, venha por aqui, menina, protege. Ah, estou correndo. Cuidado. Corra, pune, pune, Batman. Pune. Ah, onde estamos? Onde está Batman? Onde está? Batman, é você? Acorde, Homem-Morcego. Tira esse cacete desse chapéu, Batman. Que merda. Batman. Oh, oh, Robin. Onde estamos, Robin? Calma, Batman. Você esteve bate-desacordado por algum bate-momento. Oh, menina prodígio. Onde estamos? O que aconteceu? Ora, Homem-Morcego, aconteceu de sempre. Você deu a vigésima cacetada no mês com o meu batimóvel. Não é possível, Batman. É MacGyver. Graças a Deus, pediremos que ele construa uma moto com esse pedaço de ferro e um barbante. MacGyver. Por favor, MacGyver. É Batman e Robin. Tudo bom, MacGyver? Oi, MacGyver. Prazer. Como é que você está, MacGyver? Tenho visto seus celiados tão excelentes, MacGyver. MacGyver, por favor, tome um barbante ou palito de fósforo e construa uma moto. Obrigado, MacGyver. Adeus. Homem-Morcego. Bate, suba na batimóvel e vamos patinar. Então deixe-me sentar atrás de você. Oh, Robin. Oh, veja. Homem-Morcego, pare de bate me encoxar no meu bate-rabo. Mas você está feio bate-sutiã, menina prodígio. Oh, a chuva nos é intensa. A chuva nos é perigosa, Homem-Morcego. Onde estará a coringa? Onde estará a dama de pau? Puta que bate-pariu, Batman. Dá uma bate, outra chuva, Batman. Oh, Batman. Oh, Batman. Veja, está piscando. Oh, Homem-Morcego, é o bate-fone. Homem-Morcego, veja, o bate-fone está tocando. Batman, é pra você. Bate, cacetada, outro puta cojão. Bate, que pariu, estou molhado. Batman, passe-me o telefone. Betty. É sua mãe. Batman, você está atrasado. É você mesmo, Batman-mãe? Sim, sou eu. O que você quer nessa hora? O jantar já está na mesa e o coringa está ao meu lado. Você está com o coringa aí, Batman-mãe? Sim. Então bate, faz uma calaça. Pois é, amigo. Parecia tudo alegria. Tudo parecia feliz. Pareciam três pessoas rindo contentes. Mas Batman, o Homem-Morcego, não sabia que nesse momento o coringa passava o babão na véia. Na mãe de Batman, estava sendo escurraçada pelo pequeno coringa. Ele já tinha enfiado nela a dama de paus. E tinha mais doze cartas atrás da manga. Nos próximos segmentos, o restante das aventuras de Batman roba a história, venendo e caliência. Ai, 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 que programa horrível. Ai, 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 não consigo aguentar. Djalma, Jorge e show. The summer is magic. Amém. Amigo aliança. Amigo aliança. Nós está na igreja aliança. Amigo aliança. Esta voz é do além. Nós vem no seu rádio. Para lamber a sua râmbola. Tênica comercial. Djalma, 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 Djalma Jorge e show. Amigo aliança. Amigo aliança. Amigo aliança. Amigo aliança. A waria que não foi ser louca, isso foi seu Jesus foi seu Cassandra Porco é você, não sou eu, é você, não! Alô, Tênica, Tênica, por favor, volta, alô, Tênica, tira, corta, Tênica, corta, Tênica, Tênica Alô, mina, desculpe, foi Ellen, Ellen, a mulher que repete o que eu falo, Ellen, a mulher espelho Tênica, atenção, os programas de Jalmajor de música, Tênica Babacão, Cacilda Becker Dá pra pôr umas vinhetas aqui, piche, menos, uma corta, Tênica Djalma Boa noite, ouvintes do programa de Jalmajor de vestibular, se aproxima, professor Odilon, meu lá do Talaco, falando de vestibular Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde a vocês do Brasil inteiro Espero que houve um programa de Jalmajor de aqui, Talaco, e Odilon pra responder as questões que nos venham a ser exigidas Professor, geografia, qual a pergunta principal sobre geografia? Pergunta, este ano teremos uma pergunta muito diferenciada na parte geográfica, nas coisas de geografia, que serão os afluentes do Rio Amazonas Mas essa pergunta é fácil, os afluentes do Rio Amazonas são Rio Negro, Rio Branco, Rio Pálido, Rio Pardo e Rio Amarelo É verdade, professor Exatamente Usa a língua portuguesa A língua portuguesa, português peso sete A língua portuguesa, como é feita a língua portuguesa? Bom, a língua portuguesa era feita de papilas saboráticas que ficam ao lado A língua tem que estar sempre entre os dentes para emitir o somnismo Isso é língua portuguesa? Isso é língua portuguesa, isso deverá peso sete, atenção, vestibular da atenção, hein? Professor, matéria que cai é física Física Cai física O que o aluno deve pra ser bom de física? Bom, pra ser bom de física ele tem que acordar cedo, comer muita fruta E fazer esporte diretamente, ele tem que levantar pesos E ele tem que fazer quatrocentos e cinquenta abdominais por dia A aeróbica é válido? A aeróbica é válido, desde que não seja aquela aeróbica de alto impacto Ela de baixo impacto é muito válida É válida e deve fazer, deve cair no vestibular Química O que o senhor diria sobre química? Química é um pronome proverbial do segundo grau conjugado na segunda semana do mês de agosto Sempre na proporção É quer dizer, química é uma mistura da palavra qui com mímica Com mímica, exatamente E deve cair no vestibular Ah, deve cair, com certeza Professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma redação Teremos, inclusive, várias questões Eu gostaria que o senhor fizesse uma redação rápida pra gente Com o tema Meu Pequeno Bambuzal Esse é o tema para uma redação dinâmica e rápida, professor, por favor Vai, por favor Bom, como o nosso vestibular deve saber? Eu farei tipo um relógio de tempo que o professor está lá no rabo dos alunos, vai Banguzal, bambuzal, meu querido bambuzal Na medida em que te vejo, na medida em que te sinto, bambuzal, bambuzal É só isso a redação? É, uma pequena, isso não seria uma redação, seria mais uma prosópia Mas o professor quer uma redação Uma redação Uma redação, professor, completa Desde o nascimento do bambuzal Bom, desde pequena aquela sementinha Olhava para o céu e tentava ser alguém Bambuzal, bambuzal A sementinha cresceu A água caiu, a chuva lhe trouxe A sementinha se enfiou-se por dentro do cu Perfeito, professor, excelente redação Professor, como é que vai a sua mulher? Isso eu queria saber Porque diz que os vestibulando estão passando a vara, né? Ela é verdade, isso, professor, tá lá? Na realidade, eu não diria passando a vara Eu acho o termo um pouco pesado para os ouvintes de rádio Eu diria que eles estão ali fazendo algumas coisas de sacanagem Com a sua esposa, como é que o senhor permite isso, professor? Eu não tô entendendo essa posição O meu problema é o seguinte A minha esposa, como ela já tá morta fazendo Eles podem mandar o palco e não tem o melhor problema Então tá bom, ouvintes do programa de Java Jorge Depois voltamos, hein? Um grande abraço a todos De Java! The number one radio station in Brazil Show Fenton Bem amigos da Java Jorge Programa de Java Jorge Tudo a ver Bem amigos da Rede Globo Glen Pricks de Adelaide com vocês ao vivo Ao vivo pra você No seu carro, a televisão acompanhando os momentos Obrigado pela carona Agora em Adelaide o sol não chove Vai estar sabendo de novo, não é possível E quando eu cheguei aqui estava com um grande sol Agora tá chovendo Agora uma tempestade caindo Vai que a sua tomada Bem amigos, ali estão os competidores Todo mundo batendo papo Os dois caras foram roubados ali no Grande Prêmio Ao reportarem aqui um Fugiro Alô, Fugiro, é você? Acontece que esse japonês tá apaixonado por mim Desde quando ele me viu no Grande Prêmio Bem amigos da Rede Globo Retomamos então o seu exclusivo Aqui os competidores em Adelaide Você fala com o Fugiro Calou, Fugiro, onde está você? Alô, 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 Alô Garantando uma orelha Fugis Uma perna MFM Furbinada Bem amigos da Rede Globo Garantando uma orelha Fugis Uma perna MFM Furbinada Bem amigos da Rede Globo Eu quero avisar você Se você quiser ouvir o seu original Essas máquinas em inglês É só apertar a tecla, sabe? Bem Fugiro é com você Vai ouvir o Dia de Adelaide Bem agora a bandeira vermelha tá falando Que vai ser dada nova Arragada Quatro e meia da manhã Começou a meia-noite o grande prêmio Ninguém deu uma volta de apresentação Opa, agora sim Bandeira primeira novamente O que que houve, Fugiro? Será melhor, será melhor É uma pista Vem aqui, louco, esse monoquino E faz no café Mas quem é? Passa o microfone pra ele, Fugiro É só me jogar melhor Alô, 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 Alô Não tô entendendo nada O que ele tá falando Falei já por ele Bem, tá perguntando pra você, Clodovil Se deu pra estar aqui Infelizmente ainda não Vem amigos da Rede Globo Agora vai ser da hora Coitada Sai daí, Clodovil Sai daí Sai daí Sai da minha cara Ai, minha filha Ai, minha filha Ai, minha filha Ai, minha filha Que loucura Marca minha música Marca Sem graça Sem graça Sem graça Sem graça Sem graça Sem graça Djalma Wicked maior Djalma 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 As vacas estão nos pastos As ovelhas estão nos corais E minha avó Está fazendo xixi no quarto Jogar Depois Na 저